Hoje eu vou te ensinar a conseguir patrocínio para o seu canal no YouTube e começar a ganhar dinheiro vendendo produtos de várias marcas renomadas como Amazon, Nike, Americanas, Shoptime, Positivo, dentre várias outras marcas. E agora deve ter surgido um ponto de interrogação na sua mente. Cleiton, mesmo eu tendo um canal com poucos inscritos, eu vou poder fechar parceria com essas grandes marcas e começar a ganhar dinheiro com o meu canal no YouTube? E a resposta é sim. Com a estratégia que eu vou te mostrar nesse vídeo, mesmo você tendo um canal pequeno com poucos inscritos, você também vai conseguir fechar parceria com essas grandes marcas e começar a ganhar dinheiro com o seu canal no YouTube, beleza? E mesmo se você não quer aparecer no vídeo, se você tem vergonha, você também vai poder fechar parceria, vai receber patrocínio dessas marcas e começar a vender o produto delas e começar a ganhar dinheiro com o seu canal. Então se você já se interessou por esse vídeo, é só continuar comigo até o final. Opa, beleza? Muito prazer, meu nome é Cleiton e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Aqui eu falo tudo relacionado ao tema YouTube. Então se você já se interessa por esse tema, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para você sempre receber a notificação quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, beleza? E como eu te falei aí no início do vídeo, hoje eu vou te ensinar a ganhar dinheiro no YouTube vendendo produtos de várias marcas renomadas. E aí no início do vídeo eu te dei vários exemplos, só que existem várias outras marcas que você também pode vender o produto e começar a ganhar uma comissão por cada venda que você fizer. Muitas pessoas pensam que é necessário ter um canal grande no YouTube com muitos inscritos para as marcas entrarem em contato com você querendo fechar uma parceria. E até certo ponto isso é verdade. É natural que quando você começa a crescer no YouTube e o seu canal começa a ganhar um número de inscritos muito grande, as empresas entrem em contato com você para fechar parcerias. Porém, tem uma estratégia que poucas pessoas conhecem que você consegue fechar parceria com essas empresas sem necessariamente elas entrarem em contato diretamente com você. E essa estratégia que eu vou te mostrar nesse vídeo. E assim você vai poder vender produto dessas empresas, ganhar comissão por cada venda que você fizer e começar a monetizar o seu canal no YouTube até mesmo sem ter as 4 mil horas assistidas e também os mil inscritos no seu canal. Então se você estiver começando agora, exatamente agora, um canal no YouTube, você já vai poder fechar parceria com essas grandes empresas e começar a ganhar dinheiro aí com o seu canal. E como você vai fazer isso? Através do site chamado Lomadi. Na verdade é uma empresa que tem parceria com várias empresas do país e criando sua conta nesse site você consegue fechar parceria com essas grandes empresas do Brasil e começar a vender o produto dessas empresas e receber uma comissão por cada venda. Ali na tela do notebook eu vou te ensinar como você vai criar o cadastro no site Lomadi, como funciona a parceria com essas grandes empresas e como você vai fazer para vender o produto dessas empresas e começar a receber uma comissão por cada venda que você fizer, beleza? Vamos para a tela do notebook ali que eu vou te ensinar passo a passo, detalhe por detalhe, o que você tem que fazer agora para começar a ganhar dinheiro aí com o seu canal no YouTube. Show de bola! Então vamos lá! É esse site aqui que a gente vai usar, o site Lomadi. E aqui, como eu te falei, tem várias empresas e marcas que tem parceria com esse site. Você pode vender o produto dessas marcas e empresas e começar a ganhar dinheiro com o seu canal no YouTube, beleza? Como eu te falei aqui, tem várias marcas aqui que você pode ver, Amazon, Asus, Americanas, Nike, Electrolux, PagSeguro, Carrefour. Tem um monte de marca aqui, Submarino, Girafa, Oestra, Casas Bahia. Tem um monte de marca aqui que você pode vender o produto e começar a ganhar uma comissão. Então o primeiro passo é você entrar nesse site chamado Lomadi. Eu vou deixar o link do site oficial aqui na descrição para você. E aí você vai clicar aqui em Cadastro, tá? E a gente agora vai criar o cadastro, vai criar a conta nesse site. É muito básico. Vai clicar aqui, vai colocar o seu nome completo e o e-mail aqui embaixo. Pronto, eu já coloquei aqui o meu nome completo, o meu e-mail e marquei essa caixinha aqui e eu vou clicar em Cadastrar. Pronto, agora você tem que entrar lá no seu e-mail, tá? E confirmar a sua inscrição, confirmar o seu cadastro dentro desse tempo aqui, tá? Então você vai receber o e-mail da Lomadi e vai entrar lá no seu e-mail para confirmar o seu cadastro. Então bora lá. Bom, então você vai entrar no seu e-mail e você vai receber um link aí para você ativar a sua conta. É só você clicar nesse link e ativar a sua conta. É bem simples. Depois que você clicou nesse link, você vai ser redirecionado para essa parte aqui. Então aqui você vai colocar o seu idioma, vai colocar o país de origem, né? E aqui você vai colocar o seu documento. Então eu vou selecionar o meu documento aqui, vou colocar o meu CPF e vou colocar aqui o meu documento e eu já volto com você. Bom, aqui eu já coloquei todos os meus documentos, tá? Todos os dados aqui. Depois a gente vai descer até o final ali para a gente terminar de cadastrar todos os documentos, beleza? Então vamos descer aqui. Chegando nessa parte aqui, você vai selecionar a sua senha, você vai colocar a sua senha aqui, tá? Primeiro você vai colocar aqui, selecione como você irá utilizar a Lomadi. Então você vai colocar aqui para divulgar produtos, tá? E aqui você vai colocar uma senha para você acessar o site. É bem simples, tá? Aqui você vai colocar o seu número, tá? Aqui em cima você coloca o seu número com o DDD e aqui você vai colocar a sua senha. Então vou fazer aqui essa parte e já volto com você. Bom, já terminei de colocar a minha senha aqui, cliquei em cadastrar e aí já criei a minha conta. Muito simples e muito rápido. Assim que você terminar de criar o seu cadastro nessa plataforma, vai aparecer essa parte aqui para você terminar de completar todo o seu cadastro. Então depois é só você clicar aqui em minha conta e colocar os restantes dos dados lá. É muito simples e muito fácil. Eu não vou ensinar a fazer isso aqui nesse vídeo porque é algo bem simples. Mas isso aqui é só o cadastro da conta, colocar seus dados bancários. Então é algo muito fácil, beleza? Então terminando essa parte aqui, é só clicar aqui, eu não quero ver mais essa informação. E depois é só clicar aqui. Bom, aqui a gente pode ir passando, pode ir passando. Isso aqui a gente não precisa. E é só colocar entendi e certo. Estamos aqui na tela inicial dessa plataforma. Eu não vou explicar tudo aqui dessa plataforma porque a gente não vai precisar utilizar tudo nesse vídeo aqui. Eu vou te explicar o necessário que você precisa aprender para começar a ganhar dinheiro com essa plataforma aqui vendendo produto de várias marcas dentro do seu canal do YouTube, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber. Aqui na parte home, na parte inicial desse site, você já consegue ver aqui novos anunciantes. São novas empresas que estão entrando nessa plataforma aqui, estão se cadastrando nessa plataforma e você pode vender o produto dessas empresas. Aqui também a gente vê, ó, últimas seleções de ofertas. Ou seja, ofertas de várias empresas aqui que você já pode vender e começar a ganhar dinheiro com o produto dessas empresas, tá? Por cada venda que você fizer, você vai ganhar uma comissão aí. Depende de cada venda, a porcentagem de comissão que você vai receber. Então aqui tem, ó, Chico Rei, Girafa, Carrefour, Submarino. Tem vários produtos aqui, ó. Ele fala qual é o produto que você vai vender aqui, ó. Hidratação para mãos e lábios, smartphone Samsung Galaxy S21, ar-condicionado. Então se você já tem interesse em vender algum desses itens aqui, é só você clicar aqui em gerar link e aí você vai receber um link que você pode colocar lá no seu canal do YouTube e começar a fazer vendas desse produto, certo? Bom, essa é a primeira parte aqui, ó. Aqui tem alguns cupons também, né, cupons de desconto que você pode oferecer para as pessoas que comprarem pelo seu link, beleza? Então a parte inicial é basicamente isso aqui. Aqui, ó, temos a parte de seleção de ofertas, tá? Então aqui, ó, você pode ver as ofertas, que nem eu te falei, ó. Tem várias ofertas aqui, ó. Asas, Asus, seleção de ofertas da Asus até 1 do 9, tá? Então tem várias coisas aqui que você pode olhar. Várias e várias coisas mesmo que você pode vender dessas marcas, dessas empresas aqui e começar a ganhar dinheiro. Então você pode escolher por aqui, ó, anunciantes, você pode escolher por aqui, ó. Tem a Amazon Americanas, Abra Cadabra e tudo mais aqui. Então tem essa parte aqui de seleção de ofertas. Então no Mad Pro a gente não vai precisar saber agora. Tem esse Hub do Saber, que se você não tiver muito conhecimento nessa plataforma ou como trabalhar com marketing para fazer suas vendas utilizando um canal no YouTube, você pode buscar aqui, ó, dentro dessa plataforma conteúdo totalmente de graça, beleza? Então a próxima parte que a gente tem que saber é essa parte aqui de anunciantes. Aqui sim é muito importante, tá? Aqui em anunciantes tem vários anunciantes, ó. Tem os novos que estão entrando, se cadastrando agora na plataforma, tá? Aqui fala comissão que normalmente você vai ganhar em cada produto que você vender dessa empresa aqui. Aqui tem um tipo de comissão. Aqui tem a latência do cookie, ou seja, quanto tempo o seu cookie vai ficar instalado na máquina da pessoa. O cookie basicamente é um arquivo que é instalado quando a pessoa clica no seu site. Então vamos supor que a pessoa clicou no seu site hoje. Se ela comprar daqui a um, dois, dez dias, esse produto aqui dessa empresa, por exemplo, como o cookie dessa empresa aqui é de 30 dias, você ainda vai receber a comissão. Então vamos supor que a pessoa clicou no seu link hoje. Ela tem que comprar um produto dessa empresa até 30 dias depois do clique. Aí sim a comissão vai vir para você. Agora vamos supor que se a latência do cookie aqui, né, de uma empresa for um dia, se a pessoa clicou hoje no seu link, ela tem que comprar um produto até amanhã para você receber sua comissão, beleza? E aqui tem a avaliação. Então você pode ordenar por aqui, ó, tipo de comissão. Se você vir aqui em tipo de comissão, tem várias CPL, que é o quê? Custo por lead. Lead é uma pessoa. É quantas pessoas você consegue enviar para a lista de e-mail de uma empresa. Quantas pessoas você consegue cadastrar na lista de e-mail de uma empresa, por exemplo, tá? Enviar um lead para uma empresa. É basicamente isso, tá? E aqui, ó, você tem várias marcas que você pode ver aqui e se interessar em vender o produto. E aqui, ó, clicando em top ofertas, aqui você vai encontrar milhares de produtos. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, mais de 20 milhões de ofertas de produtos que você pode vender. Olha aqui, ó, na sua tela já. Você pode vender tênis da Nike, você pode vender computador, chuteira da Nike. Tem aqui, ó, lava e seca da Electrolux. Ó, tem tudo aqui, ó. Tem carne, tem bife. Tem mesmo. Você pode vender tudo aqui, ó. Tudo. Tudo o que você quiser, você pode vender, ó. Fogão, várias coisas. Máquina de lavar roupa. Tá vendo? Meu, tudo o que você quiser, você pode encontrar nesse site para você vender. Então, aí vai da sua escolha. O que você tem interesse em vender no seu canal. E lembrando que você pode usar esses produtos aqui para vender em canais onde você não precisa mostrar o rosto, que são os canais Dark. Se você não sabe, um canal Dark basicamente é um canal onde o dono do canal ele não aparece nos vídeos. Então, aqui no meu canal eu já fiz vários vídeos ensinando como ganhar dinheiro com o canal Dark sem aparecer nos vídeos e mesmo gravar sua voz. Então, só entrar aqui no canal que tem vários vídeos ensinando como ganhar dinheiro com o canal Dark, tá? Então, você pode escolher aqui os produtos. Aí é o seguinte, você pode vir aqui por anunciante. Escolher aqui, ó, por anunciante. Tem a categoria aqui também que você pode escolher, ó. Acessórios, entendeu? Acessórios para banheira, acessórios para bijuterias e relógios, acessórios para bonecos, bonecos, enfim. Acessório para escala. Então, tem várias coisas aqui, ó. Então, aqui você pode escolher vários produtos aí para você vender. E tem a parte aqui de cupons. É a parte onde você vai receber vários cupons, tá? De desconto que você pode oferecer para a sua clientela. Para as pessoas que se inscrevem no seu canal, para os seus inscritos, para as pessoas que visualizam os seus vídeos. Então, aqui você tem essa parte de cupons. Aqui não está mostrando porque, às vezes, não tem algum cupom ativo aqui nesse momento. Mas aqui você recebe cupons para você vender vários produtos, tá? Com desconto de 10, de 5, de 30%, seja lá o desconto que for. Beleza? Então, basicamente, essas opções aqui que você vai usar. Tem essa questão aqui de relatórios também, tá? Aqui você consegue ver as transações, taxa de aprovação, análise das transações e tudo mais. em sites, você consegue ver quantas pessoas estão clicando no seu link, quantas transações você já fez, a conversão, o seu ticket médio. Ou seja, aqui você consegue ver todos esses dados importantes para você saber quantos cliques você está recebendo, as suas comissões e tudo mais, beleza? Então, as partes mais importantes, se você quiser vir aqui em home direto, você pode escolher um produto para você vender aqui diretamente nessa parte home. Eu te falei, é só você escolher uma empresa aqui, clicar em gerar link, você vai receber o seu link e vai divulgar no seu canal, tá? E aí você pode vir aqui em anunciantes também, como eu falei, e escolher por anunciante aqui, certo? Ou pode vir aqui em top ofertas, que são as ofertas do momento e escolher as ofertas aqui, tá? Vamos supor que eu decidi escolher vender um produto aqui do Carrefour, esse produto aqui que ele está me mostrando aqui, ó, smartphone Motorola com 30% de desconto. Vai fazer o quê? Vai clicar em gerar link, tá? Vai criar um canal de divulgação, aqui, ó, a gente tem que prestar atenção nisso aqui, ó, preenche os dados corretamente com muita atenção para evitar bloqueios. Um canal de divulgação pode ser um site, um blog, uma rede social, um aplicativo no qual você promove os produtos e serviços dos nossos anunciantes. É bem simples aqui, você entendeu? Então você pode clicar aqui, ó, você pode colocar aqui, por exemplo, redes sociais. E aqui, rede social, você vai escolher o YouTube, porque a gente quer vender no YouTube. e aí você vai selecionar o seu canal, vai entrar no seu canal do YouTube, tá? E aqui, pronto, vai clicar aqui em continuar, continuar e sim. Pronto, eu já criei meu canal de divulgação, é muito simples, né? Eu coloquei meu canal no YouTube aqui. Agora a gente vai fazer o quê para selecionar os produtos e divulgar? É muito simples. Voltei aqui na página inicial da plataforma Lombardy e aqui, ó, você pode escolher o produto que você quer vender. Vou pegar outro exemplo aqui, vou clicar em gerar link, selecionei o canal de divulgação, aqui, ó, selecione o link encurtado que mais te agrada. Aqui você pode escolher qualquer um, tá? Mas eu gosto de escolher esse aqui oferta porque chama mais a atenção. Então eu vou clicar aqui em gerar link e pronto, é esse link aqui que é o meu link que eu vou ter que divulgar para as pessoas lá no meu canal do YouTube e começar a ganhar dinheiro no YouTube, beleza? Sem mesmo precisar aparecer. Então eu vou copiar esse link aqui, ó, e vou abrir nessa aba aqui para você ver qual é o produto que você está divulgando, tá? Lembrando que esse produto aqui eu peguei como exemplo só para me mostrar para você o que você está vendendo para começar a ganhar dinheiro com o seu canal no YouTube, tá? Lembrando, esse aqui é um site de roupas, ó, tem várias coisas aqui. Então esse aqui é um site, você está vendendo qualquer produto desse site. Se você divulgar esse link aqui e uma pessoa entrar nesse link e comprar qualquer produto desse site aqui, você vai receber uma comissão por essa venda, certo? Bom, e basicamente é assim que você vai começar a ganhar dinheiro com patrocínio no seu canal do YouTube sem precisar aparecer. É muito simples. Eu te mostrei o passo a passo aqui. Você vai escolher um produto que você tem interesse em vender. Você pode vir pela tela inicial, pode vir por essa parte aqui de top ofertas e também de cupons que você vai receber cupons de desconto que você pode distribuir para as pessoas comprarem através do seu link. E é assim que você vai ganhar dinheiro com o canal no YouTube. Bom, você viu como é simples conseguir patrocínio com várias empresas e começar a ganhar dinheiro com o seu canal no YouTube? Agora que eu te passei todo esse conhecimento, agora depende de você colocar em prática e começar a ganhar dinheiro aí com o seu canal, beleza? Se você gostou desse vídeo, espero que você deixe o like e se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre receber a notificação quando eu postar um vídeo novo aqui nesse canal, beleza? Eu me chamo Cleito Oliveira, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!